Atenção, certas partes deste tutorial, se não a maioria delas, requerem a lança Draupner ou o término da história principal. Portanto, para uma maior experiência recomenda-se completar a missão Forjando o Destino ou simplesmente complete a história principal. Boa sorte! Atenção Boa! Agora dá pra atravessar! Cuidado atrás de vocês! Boa sorte! Boa sorte! Ataque pela direita! A extratora deve estar cheia de materiais que podem ajudar a gente. Eu pegaria tudo o que elas soltaram. Se os anões aceitaram o acordo com Asgard, por que eles te culpam? Eu convenci eles a serem explorados. Eles que escolheram. Trabalhar ou morrer não é uma escolha. Só fiz parecer que era. O que você pegou agora é minério puro de Svartalfheim. Não vai ser mais útil na extratora, mas talvez os irmãos Rudra possam fazer alguma coisa com isso. A gente vai ver onde ela leva. Algo esclarecedor? Nossa! Uma semente da Yggdrasil pra Muspelheim. Será que ela leva pra arena de combate que a gente visitou no passado? O que acha disso? Com esperança, eu acho. O que acha que você quer? Da esquerda e tem um tempo. A gente vai ser mais capaz do começo. A gente vai estar muito efeitos para nós.